Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros São mais de 600 jogos que o software dá suporte Acesse o link na descrição Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lost Ark aqui no canal Meus queridos, chegamos no endgame, chegamos no level 50 E eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês nesse vídeo aqui Inclusive, a gente vai fazer a nossa primeira Chaos Dungeon Chaos Dungeon, sei lá como é que vocês querem pronunciar Mas é um conteúdo late game bem da hora que a gente vai usar Pra poder melhorar os nossos equipamentos Só que, eu tô na cidade que acredito ser a principal aqui desse continente Que aqui tem muita coisa, velho Tem a arena PVP que a gente fez no último vídeo, né? A gente fez umas areninhas PVP aqui Se você não viu ainda, o card vai tá aqui na descrição Aqui no cantinho, lá no canto Assim como instalar o Lost Ark Eu deixo como você instalar na descrição, no card E tem um vídeo dedicado a como instalar o Lost Ark aqui no canal Se você quiser jogar, beleza? Então, manos, vamos dar uma olhada aqui Na torre, né? Que isso aqui eu queria mostrar pra vocês Só essa janela mesmo E pra galera que joga WoW Pode estar familiarizado com a Torgast É a mesma pegada, tá ligado? Só que aqui a gente precisa ter um certo item level Pra poder fazer os andares Com 302 a gente vai até o andar 4 Depois tem que estar 310 E a gente já tem umas recompensas pré-estabelecidas aqui Conforme a gente for subindo os andares Isso aqui é um conteúdo que eu gosto muito de fazer E eu acho que vai ser bem da hora a gente fazer depois Né? Aí depois tem uma segunda Tower of Doom aqui Que já é pra 800 e tanto de item level A galera que tá forte, lembrando Os caras tão 1.350, se eu não me engano 1.355 A galera que tá bem pesada no game já Então, eu tô com meus humilde 275 Meu Deus, eu tô muito fraco Mas vamos subir aqui A gente já vai joinar a nossa Chaos, beleza? Se você não for inscrito no canal Por favor, se inscreva Ajuda demais A gente vai fazer várias gameplays aqui de Lost Ark Olha lá como é que é a nossa janela Aí a gente tem dois aqui pra fazer Eu preciso estar 310 pra fazer o próximo nível Então, vamos torcer muito pra dropar nesse primeiro aqui Vamos ver Aqui são as possíveis recompensas Caralho, já tem uma espadona aqui que eu já quero muito, mano Não tem como selecionar a dificuldade A gente pode pôr Match ou pode pôr Enter 1 a 4 pessoas Eu acho que seria um Match, né, mano? Porque eu não vou solar Eu não solo De onde eu solo? Então, vamos ver quanto tempo que vai demorar Pra conseguir fazer esse conteúdo aqui Tendo em vista que a gente tá jogando um servidor russo, né? E são exatamente 10 e 16 Os russo devem estar dormindo... Ah não, se bem que tem bastante gente online Vamos torcer pro pessoal vir, beleza? Manos, então Eu coloquei pra achar a galera ali Só que eu acho que é um conteúdo que a gente faz solo Essa primeira aqui a gente deve fazer solo Então eu resolvi tentar Nossa senhora, mano É assim mesmo? Eu vou puxar um escudo É um conteúdo que eu acho que dá pra fazer solo Então o pessoal me recomendou fazer sozinho Vamos ver É, o dano... O dano nosso tá maneiro Só que os bichos tão... Vamos tentar... Eu quero nem ver o boss isso aqui, velho Olha a galera Puta, eu tô sem pote, irmão Eu tô só com aquela pote que... Demora, tá ligado? Pra poder fazer Demora pra poder recuperar a vida Vamos pegando as pote Pegando os bagulhos que eu for dropando aqui no chão Porque... Caralho, mas dropa coisa, hein? Meu amigo! Já tem escudo de novo Tem um combinho aqui que eu posso utilizar nessa rapaziada Pega todo mundo pro ar O bom é que se eu ficar um pouquinho longe E castar a habilidade um pouquinho na minha frente aqui, ó Pum! Dá muito dano, velho Paladino Ou holly knight, né? Dependendo de como vocês queiram chamar É uma classe muito boa pra fazer esse tipo de conteúdo aqui Padrão, já tá... Estamos dropando itens Melhorinhas, melhorinhas Equipa, equipa, equipa Equipei um... Caralho, já equipei um bagulho... Uma armadurona doida aqui, hein? Que isso? Eu acho que... Será que agora a gente invoca o boss já? 18% do progresso já foi feito É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui Então, mano, pode ser que eu faça algumas bobeirinhas, né? Pode ser que demore um pouco pra... Pra gente chegar no final Caralho, mas aqui já é... Você já vê que é conteúdo late game mesmo? Porque os bichos já ficam como, mano? Agora eu tô me sentindo fazendo um conteúdo maneiro, velho Agora sim! Tava trazendo bastante conteúdo de leveling pra vocês Mas, porra... É outra coisa quando você coloca o boneco no level... No level que já dá pra fazer late game, mano E é a primeira, tá ligado? Imagina a hora que a gente for fazer uns conteúdos... Treta mesmo Olha o tanto de drop, irmão Tudo melhor que o meu... Meu amigo, dropa muita coisa Ah, tô grandão Não tô tomando tanto dano, tá de boa Tá bem, bem nice Tem um... Tem um boss ali na... Tem um... Eu não sei se é um boss É aquele... Esses bichão... Tá ligado? Tipo, esses bichão aqui, velho Eu vou até dar uma pelada nele Dá uma pelada, mano Porque o bichão é violento Ou não, né? Cara, eu vou aproveitar que eu tô burstado Eu já vou lá no outro Se eu conseguir chegar Ai, meu Deus Não vai dar tempo Rebentei os caras, velho Rebentei Vem todo mundo Vem todo mundo Big damage Big damage Essa habilidade aqui do Wange Ela meio que stun os bichos Então eu fico tranquilo Pra poder dar um ataque depois disso E não para de vir os piquetuchos, velho Meu amigo Não para, não para, não para Deixa eu ver Eu acho que a gente... Mano, eu vou dar umas equip... Vou sair correndo aqui Pra dar umas equipadas nos itens, tá ligado? Que é muito melhor que os meus, mano Anelzinho, pá O anel... O ruim do anel é que eu tenho que fazer isso aqui, ó Equipando... Nossa, tô tomando muita pancada Puxa o escudão Puxa a habilidade em área Puxa o big damage Explode todo mundo Chama no Holy Knight Bom, aqui no meio tem um big boss, né, mano? É o... Nooo... E eu já tô sem habilidade pra poder utilizar nele Dá um castzão aqui Se ele não me stunar, GG Uh... Tomei uma de graça Mas agora... Ó, ele tomou stun Meu escudo, minha vida É, realmente A galera não join a PT nisso aqui, não Porque a primeira dá pra fazer solo tranquilo, véi Tá ligado? As próximas a gente vai conseguir fazer Eu acho que é até quatro jogadores A Chaos Dungeon E depois tem o sisteminha de raid lá Eu não sei se essa aqui é a raid, no caso que eles falam Essa informação eu vou ficar devendo pra vocês, rapaziada Mas... Só sei que as próximas, conforme for ficando mais difícil A gente vai colocando mais jogadores GG, 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 GG A gente tem recurso pra poder fazer duas por dia Não sei se vale a pena dar uma explorada Será que tem um Mococo lá? Mococo é aquela manga, aquele bagulho que fica na Que a gente pega que dá legacy points, né? Então tem que falar ligeiro no mapa também pra pegar isso Mas acho que Acho que tá muito safe Ah, tem tempo pra gente terminar o bagulho, mano Tem tempo, rapaziada Não terminamos Meu amigo Meu amigo do céu Tem mais andares, cara Caraca, rapaziada Eu já achei que o bagulho tava no final, tá ligado? Ó, tem andar, tem um andar aqui Que que é isso aqui? Eu acho que certeza que vai dar um bônus pra nós, né? Pegamos um bônus, mano E também liberamos um big boss aqui Vamos ter que apelar Puxa um escudinho Habilidade que não... GG Muemo, muemo Sinto muito Eu tô pegando tudo no chão, cara Mas vai encher... Nossa, trocamos a espadona Trocamos a espadona Venham, venham 4 minutos pra eu passar essa parte aqui, hein 79% de progresso Vamos ver até qual Chaos Dungeon eu vou conseguir fazer solo, cara Isso vai ser da hora de... De ver Não nesse vídeo, né, porque se demorar muito A gente vai conseguir colocar uma por vídeo só Tranquilo, nosso dano em área é muito forte, rapaziada Aqui a gente vai sumonar outro boss Mas também acho que a gente pega um boninhos Nossa, olha o tamanho do Godzilla Vou estourar todo mundo aqui, ó Vou dar um Vazares e vou dar um Cache aqui no pé dele, ó Ah, eu acho que eu errei o boss Já tá na merda GG, o grandão já foi Sempre puxando escudo Já temos de novo a recarga do anjo Cara, o anjo recarrega muito rápido, velho Olha o tanto de vídeo que spawna Sempre procura mobar eles de um jeito que você consiga bater em todo mundo, né Isso aí é uma regra universal Caralho Spawnou Outro trem do meu lado Outro grandão Vamos lá Stunou Oh yeah Echoes of the past Caralho, galera É só completar 100% então Entendido Entendido Roger that Accept Pegamos aqui um Emerald Umas paradas que aparentemente são de crafting Story progress Que que é isso? Precisamos de 310 pra fazer a próxima, mano Caraca, olha como é que já ficou nossa armadura Que diferente Ah, a espadona mudou Mas eu acho que a outra era mais bonita, né Só que Só que Será que vale a pena ir até o final desse mapa aqui pra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Por favor Me dê 310 Eu tô 297, mano 297 Meu amigo Foi Foi por pouco Precisamos de mais 13 de item level Pra eu poder Fazer a próxima É, aqui Aqui não vai ter mais nada, não Isso aqui é só o Eu só tô vindo por Desencargo de consciência Mas rapaziada O que que vocês acharam desse conteúdo, mano? Tô falando pra vocês, mano O negócio é chegar No endgame O negócio é chegar Nas coisas legais Que aí o jogo fica insano Quem tá aí se perguntando Se vale a pena jogar Vou falar pra vocês Vale Demais, mano É muito divertido Tem muita classe legal Todo mês tá lançando classe nova Vai vir Reaper Vai vir mais uma Esse mês agora vem uma E na próxima já vem o Reaper também Que vai ser outra classe brabíssima de jogar Beleza, meus manos? Então, esse vídeo eu vou deixando por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu Vamos pegar também Vamos pegar também 310 Pra poder fazer essa torre E assim que eu liberar essa torre aqui também Eu vou trazer o conteúdo pra vocês Vamos fazer mais Chaos Danger Vamos ver até que nível Eu consigo subir fazendo solo E assim que começar as paradas em equipe também Vou trazer pra vocês Raids, tudo que for liberando Beleza? Então, se inscreve no canal Pra não perder aí o nosso progresso Deixar esse boneco aqui 1-3-5-5 Tá certo? Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo, moçada Obrigado, hein?